O Museu das Minas e do Metal convida para uma visita inesquecível pelas riquezas de Minas Gerais. De forma lúdica e interativa, personagens históricos e fictícios contam a história da mineração e da metalurgia em nosso estado. O Museu integra o Circuito Cultural Praça da Liberdade e é patrocinado pelo Grupo EBX. Museu das Minas e do Metal. Cultura, ciência e tecnologia num único lugar. Mais informações, mmm.org.br.